Apanhe tudo ao vivo na minha Twitch e veja os melhores momentos aqui no YouTube. Vamos nessa! Cara, qual foi isso aqui, cara? Ah, cara, isso aqui não pode ser real não, mano. Ah, cara, o que que é isso, meu mano? Nossa senhora. Cara, ainda tá feliz que foi pro laner dele, pô. Ah, cara, eu vou laner dele. Ah, cara, eu vou laner dele. Ah, cara, eu vou laner dele. O que é isso? O que é isso? Eu vou cair com um dos únicos jungles OP desse servidor. Eu vou cair com um dos únicos. 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 A gente irrita a mídia com isso, ou não? Cara, os dois caras erraram? Ai, queimamos a Wick Blee! Vamos lá! Vamos lá! A gente fode, a gente fode! A gente só cobra hard isso aí! Vamos lá! 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 Ai, tem só um bota Eu preciso de cooldown, o cooldown é importantíssimo nessa partida Tá rapaziada, por isso que eu já fechei o meu frozen heart Tá rapaziada, tá rapaziada É o melhor, pô É o melhor, pô É o melhor, não dá, é a doideira, é muito bom, cara Caralho, queimou o cooldown pra nós ali É o melhor, pô É o melhor, pô É o melhor, pô É o melhor, pô Talvez eu tenha hintado, mas ficou pro Arlen, tá bom É o melhor, pô É o melhor, pô É o melhor, pô A gente pega isso É o melhor, pô Ninguém é mais rápido Arranche a anzada, acho que é dele Pega leve, amigo Velocidade Armadura Armadura Arranche a anzada, pra Tem Kardecados Estou achando só da esquerda dele. Ai, Jonsal, deixa a esquerda dele, bota. Porra, porra! Dale, vambora! Poderia honrar facilmente o nosso All Star, mas acho que o Jayce, apesar de tudo, o homem fez a diferença, fez a diferença. Tá permitidaço, pato! 9197, PDL! Será que o Jayce pegou leve com a gente mesmo? Não, o jogo pra ele tava difícil, coitado. Alguns escolheram esperar. Olha, olha, olha a figurinha que tava em... que tava em alta, hein? Sexo só depois que o Halloween pegar a Challenger, eu escolhi esperar. Ai, eu vou liberar, rapaziada, amanhã, filho. Hoje, amanhã vai ter... Nossa, os puteiros vão ficar lotados, filho. O que vai ter de moleque transando por aí, pelo mundo, filho? Inexplicável, tá? Vai liberar pra geral, 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 vai poder transar de novo. Eu vou comer uma quinta em sua homenagem. Ô, magá! Não, vai, ó, né? Mês... Vão comer, ó. Dona... O que eu tenho feito, agora, tô, ó. Obrigado.